Seguindo então aqui o nosso curso de Adobe Illustrator CC, versão 2017, vamos lá então com as ferramentas. Então aqui nós temos a ferramenta básica, nós já vimos o retângulo, nós temos o retângulo com os cantos arredondados. Quando você começa a fazer ele aqui, nós temos aqui em cima o tipo de formato que você quer desse canto. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui para a gente ver, ó, ferramenta seleção, aumenta, né, então nós temos aqui assim, olha, nós temos aqui, ó, ó, raio de canto. Então nós temos o raio, né, ó lá, que eu posso aumentar ou diminuir, ele tem pixels, ok? Se você colocar pontos, também pode ser, ó, tá, então aqui o raio, então ele vem, ele é em pixels, então você pode aumentar ainda mais esse raio, ou você pode pegar aqui assim, tá vendo aqui dentro, ó, ó, e você pode reduzir manualmente, ó, o raio. Então deixar ele menor ou deixar ele maior. Então você faz isso manualmente aqui, tá, aqui você escolhe o tipo de canto, ó, deixa eu reduzir um pouquinho mais aqui, ó, você escolhe aqui o tipo de canto que você quer, ele pode ser ele assim, redondinho, ele pode ser ele assim, invertido, como se fosse, como se tivesse feito aqui um aparado, né, na imagem, ou aí você pode pegar e deixar ele assim, e também pode trabalhar da mesma forma aqui, ó, o raio também. Então olha só, pode brincar. Como nós vimos o retângulo aqui, na outra aula, ó, ó, veja que o retângulo nós também temos essas propriedades, desde que você pega a ferramenta de seleção, né, então aqui nós temos, ó, então tu também pode acabar fazendo, deixando um retângulo padrão com os cantos arredondados, você não precisa vir aqui exatamente e pegar com os cantos arredondados, ou você pode fazer. Isso aqui também não muda nada em relação ao Corel, né, o Corel Draw também é dessa forma, ok? Se você já mexe, você lembra, se você não mexe, eu tô te dando um macetezinho, então. Nós também temos aqui uma elipse, então também, pode fazer uma elipse, né, bem redondinha, deixa o Shift. E uma dica com relação às ferramentas, se você pressionar a tecla Alt, ele parte do centro, ó, vendo aqui, ó, de onde você posiciona esse ponteiro do mouse, ele começa a fazer. E o Shift junto fica bem redondinho, essa é a diferença, né, e só o Shift, ele parte daquele canto para a direita, ou para a esquerda, superior ou inferior, dependendo do ângulo que você arrasta aqui, ok? E aí nós temos também, como nós já vimos antes, né, a questão aqui da espessura, a questão da borda, que você pode trocar a cor, o formato, o modo com que você quer que tenha essa borda, né, aqui, ó. Enfim, você pode brincar um pouquinho aí, e o copiar, colar e duplicar nós já vimos. E aí nós temos também aqui, ó, a questão do polígono. Se você só clicar e soltar, sem arrastar, antes ele já te pede, ó, o raio e quantas pontas vai ter esse polígono, né, eu quero que tenha aqui, digamos, 10 pontas. Já não é mais um polígono, né, ok? Aqui, ó, então eu posso aumentar aqui, se eu quero proporcional, eu deixo a tecla shift pressionada, né, e agora, então, se eu pegar aqui, ó, essa ferramenta direct, seleção direta, eu tenho aqui, né, então eu posso pegar aqui, ó, 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 e eu posso modificar aqui, ó, ó, pra fora ou para dentro. Eu, na verdade, eu modifiquei aqui, eu mexi bastante aqui, deixa eu reduzir aqui, ó, o número de corners, o número de pontas. Tem muitas pontas, né, eu vou reduzir, vou reduzir, vou reduzir, vou reduzir. Vou reduzir manualmente mais um pouquinho pra você ver aqui. Aí, vou deixar assim, ó, olha agora. Ficou como se fosse quase uma elipse, né, uma elipse bem redondinha. Então, se você clicar fora, agora tu consegue pegar apenas um nó e você consegue modificar apenas aquele nó em que você está trabalhando, ok? Então, deixa eu apagar, eu posso rotacionar também aqui, né, eu vou apagar, ou eu posso vir de novo aqui e eu posso agora pegar uma estrela, tá? Antes era realmente um polígono, tá? Agora eu posso pegar uma estrela, mesmo aqui, uma estrela e eu posso clicar aqui e já dizer quantas pontas vai ter a minha estrela, quantas raios, vai ter cinco pontas, ok, já está pronta, tá? Ou se você clicar e arrastar, ele já veio com a última configuração válida que você trouxe aqui, que a gente trouxe aqui, né? Tu pode dar um botão direito aqui, ó, nela, e nós temos algumas opções, né? Digamos que eu tivesse aqui, por exemplo, um retângulo e esse retângulo vai ter uma cor de preenchimento agora, sei lá, amarelo. Ah, ele está selecionado ali. Deixa eu fazer primeiro aqui. Isto. Eu vou deixar a estrela amarela e eu vou pegar esse retângulo, eu vou pintar ele de vermelho. Então, agora eu posso brincar, né? Eu posso pegar aqui, botão direito, ordenar, eu posso mandar ele para trás da estrela, né? E assim eu posso ir fazendo ou simplesmente eu uso as teclas de atalho aqui, ok? Então, aqui então está a nossa estrela, eu posso pegar então aqui de novo, deixa eu voltar, a estrela está prontinha aqui, né? Eu posso pegar aqui essa ferramenta, modificar aqui a questão do raio também, eu posso deixá-la tipo uma florzinha ou com as pontas não tão pontudas, eu posso pegar isso aqui, ó, vendo essa ponteirinha aqui, ó, ó, também modificar completamente, tá? Apago, apago, ou ainda eu posso pegar aqui, clicar e dizer que eu quero muitas pontas, ok? Aí está então, né? Se você simplesmente clicar na ferramenta seleção, tu consegue fazer isso, e com a ferramenta seleção direta, né, nós podemos modificar essas opções aqui, ok? Ó, aqui você faz com auto seleção, clica fora, seleciona, então agora sim você pega item por item, como você quer deixar, ó, está vendo ali? Então eu quero pegar essa aqui, quero trazer, deixar a curva aqui, então tu consegue ir brincando e trabalhando individualmente, ok? Muito bem, então são assim, ah, e se você apagar aquele ponto, aquele nozinho que a gente chama, né, ó, se você apagar ele, ele vai ficar, opa, aqui eu não peguei, deixa eu aproximar aqui, então se eu pegar essa ferramenta aqui, que é a seleção direta, e eu selecionar um desses nós, e apagar, ele apaga e deixa dessa forma aqui, assim como tu pode pegar e vai apagando, né? Eu posso pegar aqui e selecionar aqui, ó, e a tecla shift, eu posso ir selecionando vários nós, ao mesmo tempo, e quando eu apagar vai fazer uma bagunça danada aqui, ó, ok? Então isso a gente pode fazer e pode brincar também. Aí nós temos aqui mais ferramentas, nós temos aqui a ferramenta linha, né, para você justamente fazer uma linha, então você traça a linha, clica, puxa, arrasta e solta, então também, ó, espessura da linha, formato de linha, né, se tu quer ela aqui, ó, mais grossa, mais fina, escolhe espessura e escolhe a coxa, ok? Então fica fácil da gente brincar assim, certo, pessoal? Então são os principais aqui, agora na próxima aula vamos ver como é que funciona a ferramenta caneta, ok? Então vejo você no próximo tutorial.